As 20 candidatas que irão disputar o título em 2015 foram apresentadas neste fim de semana. Beleza e elegância são alguns dos itens a serem avaliados. As belas garotas vão representar a mulher moderna, bonita e elegante, mas que adora malhar. O meu objetivo, na verdade, é de conseguir alcançar um corpo ideal, que, na verdade, é o padrão do concurso mesmo, que é a definição, e também de levar uma vida saudável, também pensar na saúde e também na questão da beleza. A competição está bastante acirrada, viu? Mas é tudo divertimento, isso aí o importante é competir, com certeza. É a visibilidade que a gente está tendo para as meninas que levam como um estilo de vida, como um esporte mesmo. Um concurso é mais um estímulo, entendeu? Para todas as mulheres que já gostam, é um estímulo maior ainda para se esforçar mais, entendeu? É ótimo. O Miss Fitness completa três anos em 2015. Ele será realizado no dia 26 de setembro e reúne mulheres de Divinópolis e região. Uma das propostas é estimular o esporte e a saúde. O que a gente quer aqui é dar destaque para a saúde, é dar destaque para mostrar que todas as pessoas têm condições de participar de um concurso assim, é só ter dedicação. A gente usa uma frase que é importante sempre ressaltar que, durante toda a vida, a gente vai gastar dinheiro com a sua saúde. Aí cabe a cada um escolher se é com o médico ou se é com a prevenção. Então o concurso vem para incentivar para que todos valorizem a sua saúde e procurem fazer algum tipo de atividade física.